Salve pessoal, Jonathan na área trazendo pra você mais esse Tejla Roster da Matbox Como já é notório todos os amantes das miniaturas, a Matbox super detalhada como sempre Tá aí pra você no detalhe, no enfrentão aí desse Tejla, muito lindo Tá uma miniatura sensacional, super detalhada, farozão Toda a aerodinâmica do carro, painel solar, muito linda essa miniatura, um dos modelos mais lindos Tá aí também um para-choque traseiro, um gradão aí, todo bem definido, todo bem detalhado Com a marca da Tejla, que fica isso bem claro, uma miniatura sensacional Um jogão de roda, as miniaturas da Matbox tem, mesmo sendo miniaturas com rodas de plástico, muito bem detalhada Tá aí pra você as especificações técnicas da miniatura Uma miniatura sensacional, show de bola Da linha Tejla Roster, da linha Subairu Camp Da Matbox, miniatura sensacional, aqui algumas especificações Alguns detalhamentos da miniatura Uma miniatura muito interessante Tem que dizer a você que me agradou muito da Tejla Tá aí o logomarco da miniatura, o licenciamento É isso aí, se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa teu like Aquele abraço, aqui é o Jonathan Um bocado Geeks e Minis, o seu canal de miniatura Fui! Nice!